O Cruzeiro ficou com dois jogadores adiantados lá. O resto do time inteiro ali na marcação. Carlinhos. Vem o cruzamento para a área. Gol! Do São Paulo! Comemora o Alexandre Pato, cruzamento do Carlinhos. O Pato apareceu dentro da área desmarcado. Você vai ver o lance de novo. O São Paulo abre o placar nos minutos finais do primeiro tempo. O Pato saiu comemorando, alegando que tocou na bola. Vamos ver se tocou mesmo. Veja como o Carlinhos domina. Veio o cruzamento. Olha aí o Pato. O Fábio só pôde olhar. Estava desmarcado o Pato. Aparentemente a bola realmente raspa ali no Pato. Vamos ver de novo. Cruzamento do Carlinhos. Vem a bola para a área. Ela toma outra direção depois do toque da cabeça. De muito leve no Pato. É gol do Pato. É gol do Pato. Obrigado.